Arte Fácil Olá, crianças! Para um delicioso abacaxi, desenhe em formato redondo e curvo. Para a coroa, desenhe três triângulos. Bem desse jeito! E último passo, cubra o abacaxi com linhas curvas. E agora, vamos fazer o mesmo cruzando as linhas. Isso é muito divertido! Desenhar um abacaxi é muito fácil! Vamos para os toques sinais. Fazendo mais triângulos na coroa. E pronto! É hora de pintar! Vamos começar com a cor dourada. Nós iremos fazer um divertido e colorido abacaxi. E agora, vamos usar o rosa. E agora o verde. Um pouco do rosto ficará muito bom também. O laranja irá ficar perfeito! E agora o azul claro. E não vamos nos esquecer do vermelho. Uau! Vamos usar o verde para a coroa. E agora o azul claro. E agora o azul claro. E agora o azul claro. Nós fizemos um ótimo trabalho! Uhul! Olha todas essas lindas cores! Um delicioso e lindo abacaxi! Espero que tenha se divertido! Olá amigos! Hoje nós iremos aprender como desenhar frutas! Isso mesmo! Qual é a sua fruta favorita? Eu amo cereja e vamos começar com elas! Desenhando parte por parte da cereja! Parece até um coração só que um pouco mais redondo! Desenhando neste formato um pouco desta forma em folhas! Não é fácil? E agora alguns longos formatos para a banana para fazer o cacho! São três no cacho! A próxima é uma maçã! Elas são bem parecidas com o formato da cereja, mas é claro que muito maior! E em formato redondo! E não é assim mesmo que elas são redondas? E também um pedaço de uma melancia! Isso mesmo! Ela é redonda, com um triângulo no topo e com sementes! E por último, mas não menos importante, um cacho de uvas! Começando com o zigue-zague das folhas e alguns círculos lado a lado, bem desta forma! E pronto! É a hora de pintar! Uau! Com a cor verde primeiro iremos pintar as folhas de todas as cerejas! E de vermelho... Você gosta de cereja? Eu também! Lindo! A seguir, nós iremos pintar as bananas! De amarelo, pois as bananas, elas são amarelas! Você alguma vez já experimentou banana com mel? É maravilhoso! Especialmente na vitamina! Marrom para as pontas das bananas! E as pintas! E agora o verde para as folhas da maçã! E o vermelho para a nossa maçã! É claro que podemos pintar as maçãs de diferentes cores! Então você pode escolher as cores que quiser! Mas eu vou escolher a suculenta cor vermelha para a maçã! Então, agora é hora de pintar a folha da nossa pera! Eu vou usar o verde claro para a nossa pera! Tomando cuidado para não pintar as bordas pretas! E está pronto! Vamos lá! A seguir o vermelho! Para a parte do meio da nossa melancia! Ai que delícia! Eu adoro comer melancia nos dias de calor no verão! E de verde é aqui! Por último, mas não menos importante, vamos pintar o nosso cacho de uvas de roxo! E as uvas também existem de cores diferentes! Vermelho, preto, verde, claro, escuro! E você pode pegar e escolher qual preferir! Eu gosto das escuras, porque elas são as mais doces! Mais um para colorir! E agora vamos pintar as folhas! Que linda folha temos aqui também! E lá vamos nós! Nós pintamos e desenhamos essas frutas! Você pode tentar em casa! Você pode tentar pausando o vídeo de uma vez ou outra! Boa sorte! Olá, crianças! Eu amo aniversários! Vamos fazer um bolo de aniversário! Vamos começar desenhando a base! Um círculo com um quadrado dentro e no meio um grande formato circular! O nosso bolo está incrível! Vamos desenhar mais algumas linhas! Vamos fazer um monte de linhas e um monte de ondas! Eba! Algumas linhas para colorirmos com cores legais e brilhantes! E mais uma camada em cima! A cobertura! Algumas linhas curvas! E mais uma camada em cima! Uau! Esse bolo irá ficar ótimo! E que tal algumas velas? Faremos algumas linhas na vela! Duas! Duas velas! É hora de pintar com glitter! Olha esta cor prata para o suporte do bolo! Eu adoro essa cor! É tão brilhante! E um pouco da cor pêssego brilhante! Ótimo! E o roxo para algumas listras! O amarelo! Qual é a sua cor favorita? Verde! Rosa! Uau! Eu adoro a cor rosa do lado do verde! Vamos usar o turquesa? E também o pêssego! Olha esse pêssego! Agora vamos usar o marrom para a cobertura! Porque é o nosso bolo arco-íris! E se fosse seu aniversário? Que tipo de bolo você gostaria de ter? Um pouco de roxo brilhante! E com o amarelo, iremos preencher as mesmas partes que usamos antes! E o verde! Depois o rosa! Qual cor virá a seguir, você se lembra? Sim! É o azul! E para a cobertura, é claro, o marrom! Nós amamos bolo de chocolate! Uau! Este bolo parece estar uma delícia! Vamos pintar as listras novamente de roxo! Amarelo, qual vem depois? Sim! O verde! E qual vem depois do verde? Sim! Isso mesmo! É o rosa! E o marrom para o chocolate! Foi fácil, não é mesmo? Vamos pintar as velas! Azul! E por que não? E as outras listras de vermelho! E é claro, com o amarelo para as chamas! E então, nós temos um bolo perfeito de aniversário! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Olá, crianças! Olha o que temos aqui! Um carro de sorvete! Yeee! Vocês estão prontos para desenhá-lo? Vamos começar! Comece com as rodas! Desenhe o carro... E o farol! A outra roda também! As lanternas... A janela... E a verdadeira mágica... O sorvete! Vamos fazer o teto! A janela da frente... E todos os pequenos detalhes! E por último, um grande sorvete em cima! Isso é para saber que o nosso carro de sorvete favorito está vindo! É hora de pintar, crianças! Vamos começar com rosa para o carro! A cor dourada irá ficar adorável nas janelas! E um pouco de cinza brilhante também! Verde brilhante para as rodas... Verde brilhante para as rodas... Um pouco de marrom também! Azul claro para o interior... Azul claro para o teto... Vermelho para a lanterna... E para o teto! Não se esqueça do farol! E vamos usar o verde para o teto também! E os deliciosos sorvetes com roxo, dourado e vermelho! Marrom para os cones... E vamos fazer de chocolate o grande sorvete de cima! Delícia! Rosa claro para o cone... E... pronto! Olha, aqui está o nosso carro! Para vender felicidade e deliciosos sorvetes! Espero que vocês tenham se divertido desenhando um carro de sorvete! Olá, amigos e amigas! Como estão? Espero que estejam ótimos! Iremos desenhar hoje um cacho de bananas! Estão prontos? Então vamos começar! A primeira coisa será desenhar o contorno E como sempre, reforçar o contorno do desenho Com uma tinta ou um marcador com uma ponta mais grossa E agora vem a parte mais divertida! Colorir! Você pode colorir com marcadores, com pincéis, com aquarelas Ou qualquer coisa serve! Mas desta vez eu escolhi o pincel! E obviamente a cor mais apropriada para colorir as bananas é o amarelo Muito bem! Ah, sim! Devagar para não borrarmos! É isso aí! Você está indo muito bem! E mostra que você gosta de colorir! Finalizada esta parte, vamos escolher uma cor mais suave para preencher o interior das bananas Vocês já sabem que sempre tem que ter muito cuidado Ótimo! Esfumaremos as duas cores com muito cuidado E assim criaremos uma cor muito mais realista A união das bananas Iremos pintar um pouco de verde amarelado E com esta mesma cor que sumamos Iremos fazer o começo das bananas Então, é assim amigos e amigas Que desenhamos e colorimos um cacho de bananas Até o próximo vídeo! Olá amigos! Hoje nós iremos aprender a pintar e desenhar uma sala de estar Isso mesmo, um lindo lugar começando com um sofá Nós temos que fazer um lounge desse, não é mesmo? E para esse lugar nós iremos começar com um sofá lindo retrô Maravilhoso! A seguir vamos fazer um quadro na parede Talvez uma pintura, um retrato, o que você acha? Finalizando a moldura Isso, um retrato de montanhas Lindo! Vamos fazer um par de luminárias na parede deste lado do quadro, eu acho Cores lindas ali Saindo da parede, o que mais faremos nesta sala? Já sei que tá um vaso de plantas Um vaso de plantas sempre fica fantástico E que tal dois? Um de cada lado do nosso sofá Nós podemos fazer outro tipo de planta neste outro Talvez você possa desenhar algumas flores Eba! Vamos pintar! Com o amarelo primeiro, vamos pintar algumas listras em cima e embaixo E com o rosa dentro E a seguir usaremos o prata para essas partes E vermelho para as partes coladas na parede Vamos fazer a outra luminária exatamente igual Você fez algum tipo de luminárias assim? Ou talvez fazer uma luminária de mesa? E aqui nós temos umas luminárias de parede E com o rosto nós iremos pintar a moldura do nosso quadro de montanhas E azul para o céu porque é um lindo dia ensolarado Tenha cuidado pintando ao redor do sol E os nossos triângulos que formam as nossas montanhas Pronto! E agora faremos o sol amarelo E lindas montanhas verdes Porque as nossas montanhas estão na floresta Talvez você possa colocar neve no topo das montanhas Talvez um pôr do sol Isso! E também usaremos o verde para as nossas plantas E o lindo dourado para a borda do vaso E o marrom embaixo Vamos fazer o nosso sofá a seguir Usaremos o vermelho para a parte de cima Seguido pelo azul turquesa para o assento Uau! Que linda combinação de vermelho e azul brilhante! Qual cor eu devo usar para a parte de baixo e para os braços? Hum... E que tal o amarelo? Ele ficará fantástico ao lado do turquesa e do vermelho Talvez o nosso sofá poderia ter algumas almofadas nela também Pernas roxas E finalmente a nossa planta será verde Com linha Zig Zag Zig Zag Se você quiser você pode usar diferentes tons de verdes Misturando as cores na mesma folha Dourado para a borda E marrom para a base Você também pode fazer um papel de parede se quiser Tcharam! Pronto! Nós temos uma linda sala de estar Que adorável! Olá crianças! Hoje nós iremos ensinar como desenhar uma linda e brilhante motocicleta! Isso mesmo! Você alguma vez já andou de motocicleta? Nós vamos começar desenhando a roda! Essa motocicleta será desenhada com diferentes formas geométricas Linhas curvas, retângulos, círculos Todos eles juntos formam a nossa motocicleta Agora, se você achar que é muito complicado E achar que tem muitos detalhes no jeito em que estamos desenhando a nossa motocicleta Você poderá sempre simplificar E fazer uma versão simples Ou pausar o vídeo e copiar cada parte Fazendo passo a passo, um por vez Nós iremos fazer a parte da frente exatamente da mesma forma que a parte de trás Então, vamos pintar! Nós iremos usar o lindo preto na roda E dentro irá ser roxo E verde! Nós iremos pintar cada parte da roda de turquesa Alternando com o amarelo Que lindo! A roda da frente pode ser exatamente igual Você pode ser criativo nessa hora E usar as suas cores favoritas Alternando ou usando a mesma Tudo depende de você Agora, nós iremos usar o dourado Para fazer alguns pequenos detalhes Na nossa motocicleta E o vermelho Roxo, minha cor favorita Você não achou a parte de trás da motocicleta parecida com foguete espacial? Está pronto para decolar para o espaço Um lindo e brilhante verde usaremos aqui Essas cores combinadas ficam lindas Vocês não acham? Que lindo! Vamos seguindo a linha curvada até em cima E a seguir o azul turquesa Então, escolha as suas cores Escolha onde colocá-las A parte boa é de colocar vários detalhes No nosso desenho Que nós teremos várias opções Para usar diferentes cores E usar o dourado Roxo, azul E estamos fazendo uma linda motocicleta E por último, mas não menos importante Vamos usar o amarelo Essa cor realmente combina com outras cores mais claras e escuras E pronto! Bom trabalho, crianças! Isso é incrível! Uau! Olha a nossa motocicleta Ela é a melhor do mundo! Brum, brum! Vamos dar uma volta! Oi, crianças! Estão prontos para desenhar este caminho monstro legal e colorido? Vamos começar com o contorno primeiro Esse é um desenho muito fácil Vamos desenhar alguns detalhes agora Algumas linhas, retângulos Ah, uma janela Alguns faróis E um escapamento também Incrível! Você pode adicionar quaisquer detalhes que quiser E agora vamos para as grandes, grandes rodas Com algumas ondulações ao redor E desenharemos a outra também E agora Círculos menores ondulados dentro da roda Ah, e uma menor As rodas deste caminho estão tão legais! Vamos fazer o mesmo com a outra roda Ótimo! Agora vamos conectar as rodas Vamos adicionar alguns pontos E nós terminamos! É hora de adicionar brilho para a pintura O caminhão irá receber um lindo amarelo Você não acha? Vamos circundar cada pequeno detalhe Tomando cuidado para não pintar no meio Com muito cuidado Pronto! Agora o rosa virá a seguir Uau! Ótimo! Sim! Os faróis também E acima das rodas E para os conectores das rodas Vamos usar o azul Você pode colocar quantas cores você quiser Uma janela azul E agora um pouco de vermelho É a minha cor favorita Lindo! Uau! Olha isso! E o roxo agora E para o centro das rodas Maravilhoso! E a outra roda também Uma linda pintura dentro dos círculos É muito divertido! Pronto! E agora o marrom Sim! Vamos pintar os conectores das rodas E o nosso escapamento E o azul royal O prata é tão lindo Vamos usá-lo nos mini círculos dentro das rodas E na antena E no reflexo da janela Na outra roda E o verde! O verde e o roxo ficam lindos juntos Vamos pintar a parte grande da roda Eu acho que o verde é perfeito para as rodas O verde e o roxo juntos ficam maravilhosos Olha esse contraste Cuidado ao pintar as curvas Com um pequeno pincel Olha pra isso! É tão maravilhoso! Faça a mesma coisa na outra roda Eu estou adorando este caminhão monstro Colorido, brilhoso e divertido Estamos quase lá! Finalizar a roda E um pouco de dourado para o toque final Olha só para... Olá chiquis! Miren! Un par de chanclas coloridas e divertidas Vamos a dibujarlas Empecemos con la parte de arriba Y luego las correas Termina la parte de abajo Muy sencillo, certo? Aqui dibujemos una linda flor Y ahora rayas Perfecto! Ahora solo hay que repetir todo en espejo para la otra Genial! A colorear Primero algo de rosa Y verde Morado también Amarillo Rojo Rojo Y verde Y para terminar Azul Amarillo La parte de abajo Las correas con rosa Algunos pétalos también Usemos azul cielo Y verde Y verde Y verde Um azul Vamos a repetir os mesmos colores para a outra. Esto fue muy divertido usando tantos colores bonitos. Ya casi acabamos, chiquis. Se ven muy bonitas. ¿No te parecen las chanclas perfectas para un bonito día en la playa? ¡Hola, chiquis! ¡Miren! Un par de chanclas coloridas y divertidas. Vamos a dibujarlas. Empecemos con la parte de arriba y luego las correas. Termina la parte de abajo. Muy sencillo, ¿cierto? Aquí dibujemos una linda flor. Y ahora rayas. ¡Perfecto! Ahora solo hay que repetir todo en espejo para la otra. ¡Genial! A colorear. Primero algo de rosa. Y verde. Morado también. Amarillo. Rojo y verde. Y para terminar, azul. Las correas con rosa. Algunos pétalos también. Usemos azul cielo. Y para terminar, amarillo. Vamos a repetir los mismos colores para la otra. Esto fue muy divertido. Usando tantos colores bonitos. Ya casi acabamos, chiquis. Se ven muy bonitas. ¿No te parecen las chanclas perfectas para un bonito día en la playa? ¡ides que es la chan travelera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Arte Fácil!